Olá, meus amores! Eu sou a professora Thaís e essa é a nossa aula de Química para a turma do 9º ano. Na aula de hoje nós iremos concluir o estudo do módulo 11 que fala sobre as descobertas da estrutura da matéria. Ok? Taca o seu livro na mão, abre ele, por favor, para acompanhar a gente no módulo 11. Não está? Pause o vídeo, vai buscar o teu material, porque com o material vai ficar bem mais fácil de entender. Vamos iniciar a aula fazendo uma revisão do que a gente viu na primeira aula. Então, na primeira aula a gente viu que já foi proposto três modelos atômicos diferentes. Apesar de nós citarmos quatro cientistas que tiveram uma importância gigantesca nessa construção. O primeiro foi Dalton com o modelo chamado, conhecido como bola de bilhar. E esse modelo é assim conhecido, pois Dalton defendia que o átomo é uma esfera maciça, indivisível. Aí, por isso ela é chamada de bola de bilhar. Depois vem o Thomson. Thomson já descobriu a presença na superfície dessa esfera de partículas eletricamente carregadas. No caso do átomo, negativamente eletrizadas, tá bom? Então, ele alterou o modelo de bola de bilhar para pudim de passas, onde na superfície desse pudim as passas representariam os elétrons, ok? Nosso terceiro modelo atômico, ele foi proposto por Rutherford, aproximadamente 20 anos depois do modelo de Thomson. O modelo de Rutherford, ele consegue identificar o núcleo atômico, ok? Dentro desse núcleo, partículas eletrizadas de forma positiva, ao seu redor de uma forma invisível a eletrosfera, que continha a carga negativa, ou seja, os elétrons. E nessa eletrosfera, os elétrons apresentavam massa irrisória, portanto, a eletrosfera é praticamente invisível, tá bom? Depois que eu já tenho a identificação dos prótons, que eles estão no núcleo, a identificação dos elétrons que estão na eletrosfera, e eu não vejo essa eletrosfera, aparece James Charles, James Shadwick, e vai identificar a presença dos nêutrons. Os nêutrons estão no núcleo e eles não apresentam carga. Isso vai fazer com que o modelo de Rutherford permaneça. Então, eu vou só acrescentar no modelo de Rutherford a presença dos nêutrons no núcleo. Esses nêutrons não apresentam carga, mas a massa deles é praticamente igual, decimais, decimais, bem zero, 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 de diferente dos prótons. Então, é uma diferença irrisória, a gente considera que a massa dos nêutrons é igual à massa dos prótons. E é a composição desses dois que vai formar o núcleo. Para James, nós temos o núcleo com prótons e nêutrons, e a eletrosfera ao seu redor com os elétrons. Beleza? Então, tem quatro cientistas, porém, três modelos atômicos. Tá certo? Vamos para o nosso modelo de agora? Vamos estudar como isso tudo interfere no átomo em si? Nosso livro, então, começa assim, ó. Dentre as principais características dos átomos, a gente vai dizer que eles são eletricamente nêutrons. O que isso quer dizer? Quer dizer que o número de carga positiva vai ser igual ao número de carga negativa. Existe a possibilidade desses valores serem diferentes? Existe, mas aí eu já não falo de átomos, eu denomino eles de outra forma. Então, eu vou nomeá-los de outra forma, se esse valor for diferenciado. Se eu tiver mais prótons, ou se eu tiver mais elétrons, eles vão ter nomes diferentes, ok? Mas vamos partir da ideia de que o número de elétrons e o número de prótons vai ser igual. Bom, nós já vimos que os elementos apresentam na sua estrutura o núcleo e que dentro desse núcleo nós encontramos prótons e nêutrons. Como é o núcleo que apresenta-se como parte sólida do átomo? É o núcleo com seus prótons e seus nêutrons que vão originar a massa de um átomo. Essa massa também é... Ah não, que merda! Primeiro é o número atômico. Página 518. E lá em vamos nós, para a terceira gravação, a terceira, terceira vez que começa. Olá, meus amores! Não! Para, 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 para! Olá, meus amores! Eu sou a professora Thaís e essa é a nossa aula de Química para a turma do nono ano. Na aula de hoje nós iremos concluir o módulo 11 que fala sobre a descoberta das estruturas da matéria. Antes de começar, abre teu livro no módulo 11, ok? Se você não está com teu livro na mão, pausa o vídeo e vai pegar o teu material, porque a gente vai acompanhar pelo livro para ficar mais fácil a compreensão, tá bom? Revisando a aula 1, bora lá? Bem, na aula 1 sobre o módulo 11, a gente viu que já foram elaborados três modelos atômicos. O primeiro modelo foi o de Dalton. Dalton foi responsável pela criação do modelo conhecido como bola de bilhar. É chamado assim porque Dalton defendia que toda e qualquer matéria é composta por partes esféricas, cilíndricas, maciças e indivisíveis. Por isso a comparação com a bola de bilhar, tá? A gente não vê essa pequena, 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 pequena parte. Aí, Thomson vem e, digamos assim, complementa o estudo de Dalton. Tudo bem, toda e qualquer matéria apresenta átomo, mas, cara, queria te dizer que esses átomos, eles apresentam na sua superfície partículas subatômicas com carga, eletrizados. Lembra do experimento que eu falei pra vocês fazerem do pente? Pegar o pente e fazer o teste de eletrizar, que não é o que eu vou fazer, já que isso vai bagunçar o meu cabelo. Vocês fizeram o teste? Conseguiram eletrizar o pente em casa? E, a partir da aproximação, pegar os papeizinhos? Se não fez, ainda dá tempo. Pois é. Thomson veio dizer que na superfície do átomo nós temos cargas. Essas cargas seriam negativas e ele chamou de elétrons. E o modelo de Thomson foi conhecido como o modelo pudim de passas. Tudo bem, nosso pudim que a gente conhece é aquele que tem um buraco no meio, né? Pois é, te contar, bebê. Naquela época não tinha essa forma revolucionária que tem um buraco no meio. Então, o pudim era tipo um bolo. A diferença é que ele era mole, então não tinha um buraco no meio. E as passas jogadas em cima iriam representar os elétrons. Ele continua sendo esférico, continua tendo essa massa, porém, na sua superfície a gente vai encontrar os elétrons. Pudim de passas. Rutherford, aproximadamente uns 20 anos depois, trouxe o seu modelo revolucionário. Ele desmistificou completamente o pudim de passas. Mais ou menos. É como se ele tivesse criado a forma com um buraco no meio. Por quê? Rutherford foi quem identificou os prótons, que são as partículas positivas. Aí, ele também identificou que esses prótons, ele se encontrou no centro. E o centro é o lugar que está a massa do átomo. Aí, nesse centro, eu consigo ver, está a massa do átomo, ao seu redor, está a eletrosfera, que é invisível, e contém as partículas negativas. Positiva no núcleo, negativa na eletrosfera. Então, até Rutherford, nós vamos ter duas partes e duas partículas subatômicas. Duas partes, eletrosfera, núcleo. Duas partículas subatômicas, elétron de carga negativa, próton de carga positiva. James Shadway é quem vai trazer a presença dos nêutrons. Ele que vai descobrir os nêutrons e vai trazer os nêutrons para o modelo de Rutherford. Como esses nêutrons, eles não têm carga, e a massa dele é compatível com a massa dos prótons, e ele se encontra ali, juntinho dos prótons, a única diferença é que a gente acrescentou no modelo de Rutherford, lá no núcleo, os nêutrons. Como assim, professora? Ó, polo de bilhar, pudim de passas, Núcleo com prótons, eletrosfera com elétrons. James Shadway é Núcleo com prótons e nêutrons e eletrosfera com elétrons. Ok? Então, o modelo de Rutherford permanece com esse pequeno adendo no núcleo. Agora nós vamos ver onde que prótons, nêutrons, elétrons, núcleos e eletrosfera vai interferir no que a gente conhece dos átomos. Vamos para o livro. Dentre as principais características do átomo, eu preciso ressaltar que a gente vai levar em conta que eles são eletricamente nêutrons. Como assim? Quer dizer que o número de cargas positivas vai ser igual ao número de cargas negativas. Isso vai me permitir uma estabilidade. Por quê? Quando ele está com carga negativa tem muito elétron eu vou precisar colocar prótons nessa história, né? Na verdade, eu vou ter que despachar elétrons. Despacha elétrons até equilibrar. E se eu tiver muitos prótons eu vou ter que atrair elétrons para equilibrar. Mas a intenção do átomo é sempre fazer isso. Igualar o número de prótons igualar o número de elétrons. Então eu vou partir da ideia de que esses valores já estão iguais. Tá bom? Isso vai me dizer que átomos são eletricamente estáveis ou eletricamente neutros. Beleza? Primeira característica de um átomo a gente vai colocar a gente vai falar sobre o número atômico. O número atômico, meu amor ele está relacionado ao número de prótons ou seja ele vai me identificar a quantidade de cargas elétricas positivas. daí esse número atômico que é representado pela letra Z vai ser o mesmo valor do número de prótons que é representado pela letra P. Então eu posso colocar que para o átomo P é sempre igual a Z. Tá bom? Sempre, sempre, sempre. Vamos botar bem grandão. Professora, eu posso colocar essa observação no meu livro? Amor! É claro que você pode, bebê! Para um átomo P vai ser sempre igual a Z. Tá bom? É o mesmo valor. Ah, lembrou da tarefinha, né? Maravilha! Aqui ele vai trazer um exemplo. Ok? Ele vai me falar do hélio gás hélio. O gás hélio ele apresenta dois prótons e apresenta dois nêutrons. Lembrando que prótons e nêutrons vão formar o núcleo. Formam o núcleo que é onde eu tenho a massa desse elemento. Professora, quer dizer que a massa do hélio vai ser quatro? É! Bom garoto! A massa do hélio é quatro. Quatro gramas, professor. Então, a gente utiliza gramas para facilitar o nosso raciocínio que o cérebro consiga fazer essa correlação de massa com gramatura. Mas, lembra que ele é invisível a olho nu? Então, antes era UMA, unidade de massa atômica, por causa do tamanho muito reduzido. Aí, passou a ser apenas U, que também representa a unidade de massa atômica. Hoje, para vias de cálculo, a gente coloca em gramas para facilitar. Tá bom? Então, eu posso dizer que são quatro gramas. Já que eu estou falando que ele é eletricamente estável ou eletricamente neutro, eu terei dois elétrons. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça! Os prótons representados pela bolinha vermelha com mais dentro, carga positiva. os nêutrons a bolinha branca sem carga nenhuma e os elétrons com a bolinha azul na eletrosfera com a carga negativa. Olha que bonitinho, não é, gente? Também acho. Primeira característica do átomo, né? Segunda, vamos falar da massa? Onde que está a massa dessa gracinha? A massa é representada pela letra A, professora, porque aqui não é M de massa. Ah, meu amor, você vai descobrir que tem tanto M na química que M de massa vai até dificultar a tua vida. Por isso, a gente vai votar assim, A de massa. A massa, ó. Essa massa, ela vai ser encontrada no núcleo, no centro. E o que que eu tenho no núcleo? Prótons e nêutrons. Sendo assim, a massa de um átomo, ela vai ser quantificada contando número de prótons e número de nêutrons. Ok? Preciso reforçar que quando, eu vou lá pra cima fazer uma referência que eu não tinha feito. quando ele é eletricamente nêutrons, opa, perdão, eletricamente neutro, eu vou ter a seguinte informação, P, opa, maiúsculo, vai ser igual a E. Lembrando que elétron é, a letrinha é, minúscula, com menos em cima. Eu não consigo botar menos em cima dele, né? Não aqui no, no Foxit. Então, eu vou deixar só assim, ó, para átomos, ai, gente, para átomos, nossa, tá grandinho, P vai ser sempre igual a E. Tá bom? centralizar para ficar mais bonitinho, para os átomos. Aí, vale lembrar que a gente já anotou que para o átomo, P também vai ser igual a Z. Olha, então, prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico? É, isso mesmo! P é igual a Z e é igual a E. calma, não vai bugar o juízo, vai dar certo. Já o número de massa está relacionado apenas ao núcleo, lá dentro eu tenho prótons e nêutrons, então, a massa vai ser igual prótons mais nêutrons. Fácil, né? Mamão com açúcar. um elemento químico, gente, ele vai ser identificado a partir do seu número atômico, porque é esse valor que lá na tabela periódica você vai identificar a posição dele. Fácil, fácil, tá bom? Então, todo elemento químico, deixa eu colocar aqui no destaque, ele é formado, tem que ser aqui, peraí, ele vai ser formado pelas informações que eu tenho acerca dele, de prótons, massa, nêutrons, mas os nêutrons vão ficar tipo subentendidos. Aqui eu tenho uma representação, ó o quadradinho da tabela periódica, o x vai ser o símbolo do elemento. Esse símbolo é uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula e uma letra minúscula, se eu já tiver usado aquela maiúscula, certo? Do nome dele em latim, a gente usa latim porque como é uma língua morta, não vai sofrer mais alteração, não tem nenhuma chance de você virar VC em latim, entendeu? Então vai ser o nome dele em latim, por isso que às vezes o símbolo e o nome em português não tem nada a ver, tipo Mercúrio que é HG é porque HG vem do nome dele em latim. Aí eu vou ter a identificação da massa e do número atômico. A gente já viu isso, né? Normalmente é massa em cima, número atômico embaixo, mas ele pode estar em qualquer posição. como que eu vou descobrir qual a posição correta de massa em número atômico? Ai, super fácil! O valor da massa Ai, deixa eu botar menor. Nossa, parece que está ficando assim bem grandão só para mim. O valor da massa é sempre maior que o valor do número atômico. Opa! Vale lembrar que o número atômico é representado pela letra Z e o número de massa é representado pela letra A. Salva essa informação. Porque se ele tiver os dois embaixo, o número atômico vai ser o número menor. se eles tiverem os dois em cima, o número atômico é o número menor. Se eles tiverem triangulados ou na diagonal, o número atômico vai ser o número menor. E se eles tiverem do mesmo lado, também vai ser o número menor. Super fácil! Beleza? Se eu quiser saber o número de nêutrons, eu vou subtrair o valor da massa, como diz o nosso exemplo, subtrair o valor da massa pelo número atômico e aí eu vou obter o número de nêutrons. E se eu quiser o número de elétrons, P é igual a Z, que é igual a E. Beleza? Vamos tocar o barco. Professora, tem algum lugar que eu possa ver outra explicação sobre isso? Na nossa aula, amor! Aqui na nossa aula mesmo! Ok? Olha só que atividade fácil! Quer fazer essa primeira? Bora fazer essa primeira? Não, gente, é fácil demais! Essa atividade é gigantesca para não dizer que ela tem quatro questões. Então, ela vai ficar para você fazer em casa. A gente precisa conversar sobre os íons. Lembra que eu te falei que os átomos são eletricamente neutros? os íons não são. Eles apresentam uma diferença nessa carga. Quer dizer que os íons são átomos eletricamente carregados. Então, íons são átomos eletricamente carregados. Isso quer dizer que ou ele vai ter elétrons demais comparado à quantidade de prótons ou prótons demais comparado à quantidade de elétrons. Se ele tiver elétrons demais ele é chamado de cátion. Minto, minto, minto. Se ele tiver prótons. Íons positivos vou ter que diminuir mais aqui para poder caber na mesma linha. Eu acho que 12. Isso. Íons positivos eles apresentam deixa eu botar de outra cor. João, desculpa. Vou botar vermelho escuro, tá? Talvez fique melhor. Eles apresentam mais prótons do que elétrons. Eu vou botar elétrons minúsculos que aí fica destacado que ele tem a mais elétrons, tá? isso eu estou falando do íon positivo. E no caso dos íons negativos apresentam mais elétrons do que prótons. Tá bom? Então tem muito essa questão do que eles têm a mais. Vale reforçar que em um átomo os prótons e nêutrons não são alterados. A não ser assim, lá na radioatividade a gente vai mexer e é por isso que a radioatividade é um negócio tão perigoso. Como ele mexe com o núcleo do átomo, ele transforma um átomo em outro. Isso libera muita energia, libera calor, pode provocar uma movimentação de ar que causa explosão, esse tipo de coisa. Então o comportamento padrão é que eu não vou mexer em prótons e nêutrons. Tá? Então, por isso para neutralizar um átomo, ou seja, tornar ele nêutron, isso quer dizer deixar prótons igual ao número de elétrons, nós vamos acrescentar, não, atrair, vamos dizer assim, ou repelir elétrons. então a gente só pode mexer no número de elétrons, a gente não pode mexer no número de prótons. Professor, como assim? Não entendi. Isso quer dizer que se ele tem mais prótons do que elétrons, eu vou ter que atrair elétrons até que fique igual. Se ele tem mais elétrons do que prótons, eu tenho que despachar elétrons, tá? Para deixar eles iguais. Aqui embaixo tem o modelo dos íons positivos ou cátions. O que que acontece? Se você observar, o magnésio tem 12 prótons, tá vendo? Quando o símbolo dele, olha só, quando o símbolo dele não tem nenhum sinalzinho aqui em cima é um átomo, verifique que aqui ele tem um sinal de mais, mais 2, quer dizer que ele tem 2 prótons a mais do que ele deveria. Para isso, o que que vai acontecer? Eu vou ter que atrair 2 prótons pro número de elétrons ou vou ter que atrair 2 elétrons pro número de prótons e pro número de elétrons ficarem iguais. Vamos lá? De novo. É como se fossem bolinhas. Então eu tenho que ter vou falar de tá aqui minhas recargas coloridas. Essas daqui são verdes e essas daqui são laranja. Prótons elétrons. Então aqui ele vai tá com um próton a mais. Ok? Isso quer dizer que eu vou ter que atrair outro elétron. Ah, deixa eu botar assim. Desculpa, gente. quando eu atrair outro elétron ficou igual. Porque eu não posso mexer no número de prótons. Nunquinha. Então aqui ele está positivo. Ele tem um próton a mais. Professora, e se fosse o caso do contrário? Assim, bebê? Ai, gente. É? É. Bem, como eu não posso mexer no número de prótons, eu não posso trazer um próton pra cá, o que eu vou fazer? Vou despachar um elétron embora. Vai embora, criatura. Igualou. Aqui eu tenho que trazer quantos elétrons? Eu tenho que trazer mais um pra igualar. Então em cima vai ter mais um. E aqui o que que vai acontecer? Eu tenho que despachar um elétron daqui. Na verdade, então, vai-te embora, menos um elétron. A carga desse daqui é menos um. A carga desse é mais um. Beleza? Relaxa que a gente vai fazer tarefinha sobre isso pra poder ajudar na fixação do conteúdo. Algo me diz que a gente já extrapolou o nosso tempo. Mas vamos trabalhar ali um exercício só pra gente facilitar? Bora? Bora! Olha que bonitinho! Esse ferro aqui, ó, ele tem dois prótons a mais. Então o que ele tem que despachar? Dois elétrons. Ele vai perder dois elétrons. Bora fazer esse aqui, ó, olha só. Se eu te perguntar se há 40 22 mais, se eu te perguntar, certo? Qual é a massa dessa gracinha? Vai ser quanto? Qual é o número maior? 40 ou 20? 40? Se eu te perguntar o número atômico que por acaso é igual ao número de prótons que é a carga positiva dele. Vai ser quanto? É um número menor 20. Como ele tem o sinal positivo é cátion. elétron. Então, se ele é cátion, ele tem mais prótons do que elétrons. Sendo assim, o número de elétrons dele vai ser 18. 18, amor. Por que? porque ele tem dois prótons a mais do que a quantidade de elétrons. Entendeu? Não tem dois mais aqui, ó. Ele tem dois prótons a mais. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter menos elétrons. Entendido? Bora terminar de fazer o exercício em casa? Que tá? Que tá? concluí a atividade amor. E a gente vai se ver na nossa próxima aula. Beijo no coração amor. Até mais. Tchau. Tchau.